Música Agora quer se desculpar Ela quer se desculpar Agora quer se desculpar Vamos, siga! Ela quer se desculpar E aí ela não quer mais 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 Vamos lá, ela não quer mais E aí E aí E aí E aí E aí Vai tá Ela não quer Ela não quer Ela não quer Ela não quer Váida, 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 váida Váida Sim, sim